Em governador Valadares, um frentista de um posto de combustíveis foi parar na delegacia de polícia civil depois que uma mulher transexual de 35 anos foi vítima de injúria. Os dois prestaram depoimento. Segundo a vítima, o suspeito insistiu em tratá-la no gênero masculino, mas ela tendo se identificado e pedido para que ele se referisse a ela no feminino. De acordo com o delegado, o funcionário do posto cometeu racismo nos modos da legislação vigente e em conformidade com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, foi enquadrada na homofobia e a transfobia como crime de racismo, mais especificamente racismo social. Sendo assim, o suspeito foi autuado em flagrante e entregue ao sistema prisional, estando à disposição da justiça. Vale dizer sobre esse caso, a gente está numa sociedade vivendo em franca mutação, em modificação de comportamento, de estilo de vida. Então, a pessoa que é trans, ela tem essa opção de se definir como tal. Então, a pessoa que está do outro lado tem que respeitar aquela condição. Assim como eu tenho que respeitar todas as pessoas, e todas as pessoas têm que respeitar a minha condição. Eu acho que a palavra respeito, ela cabe, né? E na medida em que isso não acontece, as pessoas estão cientes dos seus direitos e do dever do outro, né? E aí acionam a justiça e que tudo termine bem, né? Que a gente cesse com essas coisas, né, gente? É o século XXI. Precisa abrir um pouquinho a mente, né? Precisa abrir um pouquinho a mente, né? E aí E aí